Bom dia, bom dia a todos, sou o Maurício da Fronis Espanha, hoje vou fazer a apresentação do que é o webinário de hoje, que é a gestão de cargas com o Fronis Data Manager 2.0. O webinário é simples, sim, bastante simples, mas é bastante útil, na verdade, esse webinário. Então vamos começar já, porque já temos aqui os assistentes a esperar a apresentação, espero que esteja tudo bem aí convosco, e vamos começar já com o webinário. De acordo. Então, para que está a gestão de carga com o Fronis Data Manager, sim, por quê? Porque a Fronis resolveu fazer essa solução, né, essa solução por quê? Porque, no caso do autoconsumo, sim, a Fronis e o que, muitas vezes, o que é o consumo residencial, sim, não segue a, por assim dizer, a curva da produção, né. Aqui podemos ver um gráfico, é bastante simples, sim, que é, que eu tenho aqui, nós temos a curva da produção, sim, a nossa curva, sim, durante o dia. O que nós temos aqui, podemos ver que, é, temos a linha do consumo, o consumo é essa linha azul que podemos ver, sim. E, o que nós estamos consumindo diretamente, da fotovoltaica, está em amarelo, certo? E toda essa parte aqui cinza, é o excedente fotovoltaico. Então, então, interessante aqui, o que é? É aumentar essa linha, sim, do autoconsumo. E como podemos fazer isso? Aumentando o autoconsumo, certo? E, como nós conhecemos a nossa linha do consumo, podemos utilizar esse excedente para ativar cargas externas. Assim, conhecendo a linha do consumo e a nossa produção, podemos determinar e aproveitar esse excedente para poder utilizar em determinados consumos, sim, que nos interessam em determinados momentos, certo? No caso, pode ser uma bomba de calor, pode ser um aquecedor, certo? Um aquecedor, de acordo? Ou então, também, não sei, uma bomba da piscina, certo? Dependendo do consumo, da produção do excedente que nós temos, podemos utilizar esse excedente para ativar essa carga que realmente tem um consumo que não nos interessa, que venha na fatura elétrica, certo? Então, podemos aproveitar esse excedente para poder ativar cargas externas, certo? Vamos ver aqui, então, os elementos necessários, certo? O primeiro que nós temos que ter aqui é um inversor, sim. No caso, nós vamos fazer aqui com o nosso inversor Snap Inverter, sim. Esse inversor tem que ter um data manager, certo? Que é o data manager, como sabem, é o nosso data logger, é o nosso... É o que faz a monitorização da instalação e também o que pode fazer a gestão toda do sistema, sim? É o data manager, sim, ele é o manager do sistema, certo? E também precisamos dos relés. Aqui, já com esses três elementos, inversor, data manager e relé, eu já posso fazer ativação de carga por produção fotovoltaica, certo? Que já veremos um pouco mais adiante como podemos ativar. E para que eu possa utilizar, através do excedente fotovoltaico, tenho que ter um smart meter, sim, um smart meter, de acordo? O smart meter é o contador bidirecional da Fronius, certo? De acordo? Então, ele que, com essa informação do consumo, como ele é um contador bidirecional, eu tenho, por uma parte, a informação do consumo e, por outra, eu tenho a informação do excedente fotovoltaico, de acordo? De acordo? Então, com esses quatro elementos, por assim dizer, já temos tudo necessário para poder fazer a gestão de carga através do data manager, de acordo? Controle, qual seria o controle por produção, certo? No caso, aqui, vemos aqui um diagrama simples que eu tenho um inversor somente, de acordo? E tenho produção fotovoltaica, certo? Então, eu controlo através da produção fotovoltaica. Eu posso ativar essa carga através da produção, quando eu tenha uma produção que seja interessante para mim, por exemplo, posso configurar o data manager para que ative uma carga quando o meu inversor esteja produzindo, certo? Dois quilowatts, por exemplo, certo? Então, eu mando uma consigna, sim, a um relé e ativo essa carga através de produção fotovoltaica, sim? Essa é a primeira opção que nós temos. Logo, temos através do excedente fotovoltaico. Como posso saber o meu excedente fotovoltaico que está sendo, que está a injetar na rede elétrica? Através do Frone e do Smart Meter. Então, é um elemento principal, certo? É um elemento bastante importante. Por quê? Porque através dele eu sei o meu consumo e sei o meu excedente fotovoltaico, sim? Por quê? Pela característica do Smart Meter. É um computador bidirecional, sim? Ele vai nas duas direções, tanto o que eu consumo como o excedente que eu tenho, de acordo? Temos essas duas opções, sim? Por isso é por produção e por excedente. A fiação, o que eu tenho que ter aqui? Como vemos aqui, eu tenho que ter um inversor com o data manager, sim? O inversor, ele tem quatro saídas digitais, sim? Quatro saídas digitais, que é nesse conector aqui laranja, sim? E já vamos ver aqui um pouco mais. E a conexão do Smart Meter, sim? Através de Modbus RTU, sim? Aqui podemos ver um pouco mais o data manager, sim? Temos aqui as entradas. O que seria o RS485? Seria a entrada do Smart Meter, sim? A comunicação do Smart Meter. E logo, o que nós temos aqui, é o que nos interessa agora, que é o tema das saídas digitais. De acordo? Aqui eu tenho quatro saídas digitais, certo? Tenho a zero, um, dois e três. É tanto saída como entrada, certo? Esses pinos aqui, certo? E eu tenho a conexão do D- que é comum, de acordo? Então, já essa é a fiação, certo? Um exemplo aqui da fiação, sim? Já com um relé, de acordo? O que eu tenho aqui é a minha carga, sim? O meu consumo. E esse consumo eu quero ativar através do relé, certo? Estamos aqui com o consumo monofásico, sim? Esse relé, ele vai fechar o circuito e vai ativar essa carga, sim? Esse consumo. Para isso está esse relé. Como ativo o relé? Ativarei através do Data Manager, sim? De acordo? Através das saídas digitais. Nesse caso aqui, estamos a utilizar a saída 1, sim? De acordo? E no caso, a saída, perdão, a saída 3, sim? E o negativo que é comum, certo? De acordo? Então, através dessa saída, o que eu faço é ativar esse relé. E esse relé, o que vai fazer é ativar essa carga externa, sim? Fiação com elementos Smart Grid, isso podemos utilizar com, sim, com algumas máquinas que têm essa tecnologia, de acordo? É dizer, essas máquinas, elas têm, por exemplo, 4 contatores, sim, nos quais eu posso conectar a saída do Data Manager diretamente nesses contatores, certo? Aqui vemos, sim, que é compatível. Por quê? Porque normalmente tem 4 contatores esse tipo de máquina, de acordo? Então, o que eu posso fazer é, tem a opção de, com a carga, por exemplo, se essa é tipo de máquina, eu posso ter um modo econômico, posso ter um modo, bom, de consumo, depende, vai dos modos, eu posso configurar e ativar esses modos, sim? De acordo com o excedente que eu tenha, ou a produção fotovoltaica, sim? De acordo com o excedente que eu tenho, então, posso configurar esses diferentes parâmetros dessas máquinas, sim? Com as saídas digitais que eu tenho do Data Manager, configuro cada saída com alguns parâmetros distintos, sim? E posso indicar que, quando a saída é zero, ative, por exemplo, o contator EK1 dessa máquina, sim? Por excedente fotovoltaico, quando tem o excedente fotovoltaico, por exemplo, tem um mínimo de excedente, ativa essa saída em concreto, sim? Logo, para que se eu tenha mais excedente, eu posso configurar a saída 1, sim? Se eu tenho um excedente, por exemplo, de 500 watts, ativo a saída 2, que vai ativar o contator segundo, e assim, sucessivamente, sim? Tenho essa margem, sim, para fazer essa configuração com esse tipo de elementos, sim, com o Smart Grid Read, de acordo? Os tipos de relés que eu posso utilizar com o Data Manager, sim, aqui há alguns exemplos, sim, os exemplos dos relés Fender e relés Windmuller, sim? Temos aqui, o que temos que considerar, sim, quando vamos adquirir o nosso relé, simplesmente, que a potência de funcionamento nominal das quatro saídas é de 3,2 watts, sim? 3,2 watts, e a tensão nominal dessa saída é de 12 volts em contínua, sim, DC. Essa é a característica do relé, sim, quando nós vamos adquirir o relé, essa é a característica da nossa saída, então, ele tem que ser compatível com essa saída, de acordo? Para que eu possa ter esse margem de, para que eu possa utilizar com as saídas digitais do Data Manager, de acordo? É importante, sim, que o Data Manager, ele esteja em funcionamento, o Data Manager e todo o sistema, de acordo? Então, aqui, o que temos aqui, nesse link, eu posso encontrar a configuração do Data Manager, sim, e do Smart Meter, sim. Nesse link aqui, se vocês clicam, vai mandar diretamente, nós temos uma formação, outro webinar, que explica o funcionamento do Data Manager, sim, e do Smart Meter, para que eu possa ter o meu sistema já funcionando, de acordo? E assim já possa, bom, realizar já a configuração das saídas digitais, certo? A configuração que nós temos que ter, uma vez feita já o comissionamento do Data Manager, e já tenho o meu sistema funcionando, tendo os meus dados na Solar Web, e toda a informação do meu sistema, sim, da produção, do excedente, o que eu tenho que fazer aqui agora é configurar, sim, o meu Data Manager, sim, no Web Server do meu sistema, sim, as saídas digitais. Então, o que eu tenho que fazer primeiro aqui é ir em configurações, sim, no apartado de GPIOs, sim. Aqui é onde eu posso configurar essas saídas digitais, de acordo? Então, vou aqui no GPIO primeiro, no GPIOs, e vou na parte do gerenciamento de cargas, e posso ativar meus quatro pins, de acordo? Porque esses quatro pins me servem para ativar essas saídas físicas que eu tenho no Data Manager, sim, que é a 0, 1, 2 e 3. Tendo ativado já essas quatro saídas, sim, tenho que guardar a configuração, e já vamos diretamente no apartado de configuração e gerenciamento de cargas, sim. O que temos aqui, certo? Esse exemplo que eu vou dar aqui é através da ativação com a potência produzida, sim, é dizer, a potência, a potência, perdão, que produz o meu inversor, de acordo? Tem o meu inversor, ele vai estar a produzir, enfim, depende da hora do dia ele vai produzir, vai, por exemplo, se eu tenho um inversor de 5 kW, certo? Em primo 5, por exemplo, então ele vai produzir até 5 kW nominais, de acordo? Mas durante, desde a começa da manhã até a tarde, ele vai, em determinado momento, ele vai produzir mais, certo? Porque, de acordo? Então, eu posso escolher através da produção. Por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui é com a potência produzida, e eu seleciono com a potência produzida, sim, o controle que eu vou fazer, sim, através da potência produzida, e eu posso fazer que essa saída, eu vou ligar essa saída, por exemplo, aqui no nosso caso, quando o inversor esteja a produzir 1.000 watts, sim, 1 kW. E o inversor vai desligar, vou desligar essa saída, quando o meu inversor esteja a produzir por debaixo de 500 kW. É bastante simples, é dizer, aqui eu ativo quando o inversor está a produzir 1.000 watts, e ele desliga quando comece a produzir menos de 500 watts, de acordo? É bastante simples, é dizer, vai sair uma saída digital para o relé, e vai ativar essa saída quando tenha 1.000 e desativar quando tenha por debaixo de 500, de acordo? É assim como funciona a potência produzida, sim? Agora, vamos aqui com a ativação por excedente de potência, certo? Vamos com o primeiro exemplo. Tenho que ir no mesmo menu, configurações, gerenciamento de cargas, e agora eu ativo a função, sim, da ativação de carga por excedente de potência, sim? Nos limites da alimentação, certo? De acordo? Aqui tenho dois parâmetros, sim. Tenho alimentação dos, sim. O que é indicar a alimentação dos? É indicar que a alimentação, quando eu tenha um excedente. A alimentação, no caso do Data Manager, é excedente fotovoltaico, de acordo? Isso se chama alimentação. E referência, sim? A referência é quando eu tenho uma, quando eu preciso já alimentação da rede elétrica, certo? Isso é referência. A referência faz referência à rede elétrica, sim? Os parâmetros estão configurados dessa forma, sim? A alimentação é quando eu tenho um excedente, sim? Sim, fotovoltaico, sim? E referência quando eu preciso de energia da rede elétrica. No exemplo que nós temos aqui, por exemplo, a alimentação, configuramos a 500 watts. Então, é dizer, se eu tenho os meus consumos da casa já abastecido e a fotovoltaica me está a injetar um excedente de 500 watts, de acordo? O que eu vou ter aqui é que essa saída, essa carga, no caso nós ativamos a carga 1, ela vai ativar essa carga 1 quando eu tenha um excedente de 500 watts. E a partir do momento que eu comece a receber 100 watts, por quê? Porque baixou a produção fotovoltaica, porque passou uma sombra nos módulos e diminuiu o excedente fotovoltaico. Ou, no caso que eu comece a utilizar a máquina de lavar ou utilizar outro consumo, certo? E comece a utilizar energia da rede elétrica, nesse caso eu configurei a que configuramos a 100 watts. Quando o sistema comece a perceber que eu estou consumindo 100 watts, ele vai desligar essa carga, sim? Então, a alimentação é por excedente, certo? Da fotovoltaica, a referência é quando eu tenho energia da rede elétrica, sim? Para quê? Para que eu somente possa trabalhar com essa carga dentro do excedente fotovoltaico. Por isso estão esses dois parâmetros, de ligado e desligado, certo? Outro exemplo aqui que temos, que também se pode fazer, utilizar, por exemplo, alimentação nos dois. Tanto no ligado como no desligado. Por que eu faço isso? Esse é um exemplo, se eu quero utilizar, por exemplo, outras cargas, de acordo? Eu tenho aqui, alimentação a 800, sim, no ligado, e 300 no desligado. No ligado, ele vai ligar essa saída quando eu tenho 800 watts de excedente, de acordo? Então, ele vai estar ativando essa carga enquanto eu tiver 800 ou mais, sim? De acordo? Mas, quando ele começa a perceber o sistema, no caso do Smart Meter, quando ele começa a ler que eu tenho 300 watts mais de excedente, sim? É dizer, aqui já seriam 1.100 watts. Então, ele vai desativar essa primeira carga. Para quê? Para que eu possa desativar essa primeira carga e ativar, nesse caso, uma segunda carga, sim, com um excedente maior. Certo? Por quê? Porque interessa que, quando tenha mais excedente, possa ativar outra carga que tenha um consumo maior, ou, como o exemplo que demos antes, dos sistemas que utilizam o Smart Grid Red, sim, que tem os contatores para que eu possa ativar os diferentes modos desse sistema, sim. Isso é para isso que eu serve, alimentação e alimentação, sim, para ativar e desativar tanto o precedente, de acordo? Outro exemplo que nós temos aqui, sim, o gerenciamento de carga, sim, a mesma coisa do primeiro exemplo, sim, de acordo? Que eu tenho alimentação e referência, mas eu posso fazer um prazo de tempo, sim, posso configurar que o prazo mínimo por procedimento de ativação seja de 20 minutos. É dizer, quando eu tenho 800 watts aqui, sim, como mínimo, ele, mesmo que eu tenha um consumo de 300 watts da rede elétrica, sim, porque referência é o que vem da rede elétrica, certo? Alimentação, excelente fotovoltaico, então, mesmo que eu tenha 300, como mínimo, por prazo de ativação, por procedimento, ele vai estar 20 minutos ativada essa carga, por quê? Porque, para mim, interessa que essa carga esteja funcionando durante 20 minutos, de acordo? E também posso configurar o prazo máximo por dia, sim? Quer dizer, sei que eu quero que essa carga externa, como máximo durante o dia, me funcione como máximo 50 minutos, de acordo? Então, isso é. O prazo mínimo, o procedimento de ativação é quando me ativa essa carga, por lo menos vai estar a funcionar 20 minutos. E o prazo máximo por dia é, por exemplo, 50 minutos. Com o máximo, essa carga no dia vai me ativar 50 minutos, no total, de acordo? No total do dia, instalação fotovoltaica, de acordo? Aqui temos o nosso último exemplo, sim, que é através do excedente fotovoltaico, mas por tempo de funcionamento, de acordo? Por tempo de funcionamento. Então, eu tenho aqui o tempo de funcionamento, que o que eu vou fazer com o tempo de funcionamento? Eu vou eliminar tanto os passos anteriores e vou somente utilizar por tempo de funcionamento. Por quê? Porque se eu quero ativar, por exemplo, uma bomba de calor ou uma bomba, ou uma carga externa, sim, o que eu faço é que eu quero, por exemplo, o primeiro que eu tenho que configurar é o tempo que eu quero que funcione essa carga, sim? São 60 minutos, de acordo? E configuro até o horário máximo que eu quero que essa carga se ative, sim? Então, aqui eu configuro essa carga por tempo de funcionamento. Se eu coloco aqui 60 minutos, sim? Então, até atingir as 17 horas, por exemplo, de acordo? Então, ele vai configurar aqui, ele vai utilizar esses 60 minutos até as 17 horas da tarde, sim? Isso é dizer que ele vai começar a ativar aqui a partir das 16 horas até as 17 horas, de acordo? Então, ele vai trabalhar dentro dessa franja, desse horário, de acordo? E com o gerenciamento de carga, temos essas opções. E, bom, está aqui até o webinar de hoje, espero que tenha sido interessante. É um webinar bastante simples, mas que, na verdade, o que temos que ter aqui em mente, na hora que nós vamos dar essa solução ao cliente, é conhecer bem o consumo do cliente, o excedente fotovoltaico de cada instalação. Sim, cada instalação é um mundo, cada instalação, por quê? Porque em cada casa ou em cada instalação posso ter determinados picos de consumo, sim, em determinados momentos, sim, se é uma casa, certo, com uma família, sim, de manhã, tem um pico de carga, por quê? Porque estou preparando o café da manhã, sim, estou utilizando o microwave, sim, muitas coisas, então o consumo sobe e depois, quando já os pais vão trabalhar ou os filhos vão para a escola, sim, durante um dia eu tenho muito excedente fotovoltaico, então posso utilizar esse excedente fotovoltaico para fazer a gestão de cargas externas, para que essas cargas externas funcionem quando eu tenha bastante excedente fotovoltaico. Essa é a finalidade de utilizar a ativação de carga por excedente, certo? Bom, o webinar de hoje é até aqui, de acordo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer questão, nos podem escrever nessa direção, sim, no pvp-spen.com, sim, ou chamar diretamente nesse telefone e nós vamos estar encantados de responder qualquer questão, de acordo? Espero que vocês tenham gostado do webinar de hoje e que tenham um bom dia, sim, e já até a próxima, de acordo com o nosso webinar, que já será em dezembro também, que será da nossa nova geração de inversores. Espero que vocês também possam participar, certo? Vai estar bastante interessante. Bom, então, um abraço para todos e até a próxima. Obrigado.